Os verdadeiros heróis não devem se limitar apenas a lutar contra as galerias de seus ladinos estabelecidos. Em X-Men Hitch Tag 8 de Gary Dugan e Javier Pina, os campeões de Krakow enfrentam Modok, e as forças doem como parte de sua marcha contínua para se tornar a equipe de super-heróis da Marvel. A escolha única do vilão é uma decisão de narrativa brilhante que permite que as subtramas em andamento de X-Men progridam de maneiras novas e emocionantes, ao mesmo tempo em que dá aos leitores uma perspectiva refrescante de como o mundo vê os mutantes, enquanto os fãs aguardam o novo status quo da franquia, Destiny of X. X-Men Hitch Tag 8 é um lembrete de que há um potencial infinito disponível, agora dos melhores heróis de Krakow. X-Men Hitch Tag 8 abre em Modok, que sequestrou um cruzeiro para experimentar os cérebros dos passageiros do navio. Usando um vírus chamado Projeto M, Modok pretende vender sua mistura desonesta para o maior lance, e transmitir seu sinal para as partes interessadas. Ao saber dessa situação, os X-Men chegam ao local, divididos em três equipes, para abordar as diferentes facetas do plano de Modok. Enquanto Rogue destrói as defesas aéreas do Modok e o Capitão Krakoa, Polaris e Jim Gray salvam os passageiros do navio, e SYNCH e Wolverine lutam contra o Cientista Louco e suas unidades terrestres. No entanto, quando o vilão supera os X-Men, que medidas o Capitão Krakoa tomará para parar o Modok de uma vez por todas? Modok mira nos X-Men. Os X-Men enfrentaram muitos inimigos no passado, mas poucos tiveram um rosto tão grande quanto este. O S a eles enfrentar Modok? Juntando-se a Dugan está o artista Javier Pina, que imediatamente impressiona em sua estreia nos X-Men. O trabalho de Pina usa painéis irregulares e energéticos, que ajudam a criar uma atmosfera explosiva. Enquanto os X-Men lutam contra as forças do A, Pina controla o ritmo do conflito com coreografias afiadas e quebras de painel oportunas. Essas técnicas criam momentos cativantes e atraem os leitores para batidas emocionais críticas, como o amor de S-Y-N-C-H por Wolverine. Além disso, Marte Grácia prova mais uma vez que é um dos melhores coloristas que trabalham hoje em X-Men hashtag 8. Grácia torna a linha de trabalho de Pina com tons bem arredondados e detalhados, que equilibram a humanidade dos X-Men, com a natureza exagerada de seus poderes. Mesmo sugestões sutis de narrativa parecem impressionantes através da paleta de cores de Grácia. Como a transformação do ciclope no capitão Krakoa ou na paisagem sobrenatural da mente de Modok. Ao mesmo tempo, uma das qualidades mais impressionantes de X-Men hashtag 8 é que a ameaça aparentemente aleatória da edição é um reflexo dos conflitos internos em Andamento da série. A busca de Modok para manipular as mentes dos passageiros do navio de cruzeiro reflete os esforços de Krakoa para influenciar a percepção do público sobre os mutantes. Este enredo culmina no final da edição, quando S-Y-N-C-H se senta com o capitão Krakoa e admite que apagou as memórias de Ben-Urish dos protocolos da ressurreição. Scott, que cometeu muitos crimes em nome dos X-Men, diz que desde que S-Y-N-C-H agiu para proteger Krakoa, não haverá nenhuma punição imediata contra ele. Essa narrativa em camadas pinta os heróis em tons de cinza e torna a história abrangente mais atraente, mostrando que o que é certo pode ser apenas uma questão de opinião. No geral, X-Men hashtag 8 é outro capítulo fascinante da série. Dugan, Pina, Grácia e toda a equipe criativa estão atirando em todos os cilindros aqui, usando um inimigo inesperado para destacar o poder dos mutantes da Marvel como campeões super-heróicos. Consequentemente, a edição continua muitas das subtramas importantes dos X-Men, fornecendo amplas razões para os leitores voltarem para mais. Em uma época em que muitos livros lutam para equilibrar a narrativa episódica com enredos abrangentes, X-Men continua sendo um dos melhores e mais gratificantes titulares. títulos nas bancas, uma e outra vez.